Voltei, pessoal, para mais um vídeo do canal, gente! Hoje vou fazer um vídeo bem legal, por quê? Porque se tivessem feito um vídeo desse quando eu tava no Brasil, eu teria aproveitado e teria feito essas coisas lá, porque aqui em Portugal não dá, é muito caro. Título do vídeo vocês já viram aí, são coisas, não sei ainda se eu vou colocar o título desse jeito, né, porque a gente grava o vídeo antes de botir, falei, depois chega na hora, a gente acaba por mudar. Mas a intenção é de ser o título do vídeo assim, coisas que são baratas no Brasil e caras em Portugal. Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Para você poder aproveitar, em quanto tempo que você tá aí no Brasil, para você aproveitar essas coisas. Vou tentar ir um pouco mais para trás, que eu acho que a luz fica um pouco melhor para vocês, porque eu tô gravando dentro de casa, tô sem iluminação, então eu tô gravando com a iluminação que tem aqui. O tempo hoje aqui em Portugal tá bem fechado, então eu não tenho luz natural da janela para me ajudar, porque normalmente eu acabo utilizando a luz natural, então tá sendo com a luz que tá aqui dentro de casa mesmo. Então o vídeo é isso, já peço antes que você se inscreva no canal, deixa muito like aí no vídeo que ajuda muito na divulgação, me segue no Instagram, arroba Vanessa Altima e bora vem comigo. O primeiro barulho de fundo? Valentina e Marcelinho, tá? Então vocês relevem, Marcelinho fica quieto porque já é grande, mas Valentina não adianta, ela fica na falação dela. Primeira coisa que é muito barata em Portugal e aqui, e muito barato em Portugal, muito barato no Brasil e muito caro em Portugal, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é os chinelos da marca Havaiana. Eu vou deixar passando para vocês sempre aqui o preço que é no Brasil e o preço que é em Portugal para vocês compararem, mas vamos supor que um chinelo no Brasil que custa em média de 35, 40 reais, aqui em euros. Vamos supor, é 25 euros, 32 euros, ou seja, é muito caro, porque você paga isso num tênis da Nike, gente. Como que tem lógica você pagar 35 euros num tênis da Nike e pagar um chinelo Havaiana? Não tem lógica alguma. Então, para você que está se preparando para vir para Portugal, traga a chinela Havaiana, traga reforço de chinelo, porque eu trouxe dois para o Marcelinho, dois para o Marcelo e dois para mim. Um meu já quebrou, porque eu já estou aqui há três anos, né? O do Marcelo também já quebrou um e o Marcelinho já perdeu os dois, porque criança cresce, então não dá. Mas então, comprem Havaiana, tragam para vocês poderem utilizar o chinelo aqui, porque aqui em Portugal é muito caro e vocês não vão ter coragem de pagar, tá? A segunda coisa que é de comer, gente, maracujá. O quilo do maracujá aqui em Portugal estava 8,99 euros no supermercado Continente. Eu vou deixar passando para vocês o preço dele hoje, que eu vou tirar lá no supermercado e vou passar para vocês o preço também no Brasil, que eu vou tirar o supermercado Carrefour, que é uma marca bem grande, que é para ter em todas as regiões. No supermercado, Carrefour está 3,55, cada 100 gramas ou 150 gramas. Vamos supor que vai ser o quilo aí, pelo que eu pesquisei, em torno de 26 a 30 reais. Nossa, Vanessa, mas é muito caro. Mas, gente, vocês não têm ideia o que é 9 euros. Vocês podem achar caro, mas 9 euros no maracujá também é muito dinheiro. Vamos supor que o quilo de carne custa 9 euros e você vai pagar isso no maracujá? Não tem lógica alguma, sendo que é uma fruta. Então, é muito caro. Então, vocês aproveitem aí. Meu irmão, por exemplo, tem um pé de maracujá na casa dele, que dá maracujá à torne direito. Então, vamos supor, está lá fazendo o seu sumo, plantou o seu pé de maracujá e dá uns puta dos maracujá desse tamanho, sendo que aqui a gente paga no supermercado muito caro. Então, comam maracujá, tomem suco de maracujá, façam mousse de maracujá aí no Brasil, porque aqui em Portugal você não vai ter coragem de pagar 9 euros no quilo do maracujá, viu? Por experiência própria. Terceiro item, para as mulheres aí que é amante de Melissa. Melissa, para os homens que não sabem, é uma marca de uma sandália de plástico, como diz o meu marido. Eu, basicamente, assim, eu tenho, mas não sou fã, não é uma coisa que eu acabei comprando no Brasil em épocas de promoção, porque era bom para mim trabalhar, porque o meu trabalho lá era bem confortável, mas eu não sou aquela pessoa louca, fascinada por Melissa, mas aqui em Portugal é muito caro. Vamos supor que uma Melissa no Brasil de 125 reais, aqui é 125 euros, ou seja, o mesmo valor que é irreal, passou para euro. Gente, é muito caro você pagar 125 euros numa sandália de plástico, desculpa, mas é muito dinheiro, sendo que 125 euros eu compro aí uns três tênis da Nike, um para mim, um para o Marcelo e um para o Marcelinho. Então, só para vocês terem noção da comparação, é muito caro aqui em Portugal. Então, se vocês gostam de Melissa, tragam Melissa, eu acho que vocês nem precisam se preocupar tanto com tênis de marca, porque aqui em Portugal vai acabar sendo mais barato para você. Se você gosta de Melissa, e vamos supor, eu prefiro Melissa, então deixa colocar Melissa na mala e deixa para comprar o tênis da Nike aqui, porque vai ser mais vantajoso para você comprar Melissa aí no Brasil do que comprar aqui em Portugal, que é muito caro mesmo. Infantil, Melissa infantil, a minha cunhada estava conversando comigo esses dias, estava na promoção que tem sempre saldo de Melissa, ela pagou R$50, R$49,90 nas Melissa para minha sobrinha, e aqui é 50 euros, ou seja, é muito caro mesmo e não vale a pena comprar aqui em Portugal. Tá? A quarta coisa, que é comida de novo, açaí. Gente, açaí aqui em Portugal, gente, eu amo açaí, mas só que açaí aqui em Portugal é muito caro, ó. 160 ml de açaí custa 3,20 euros. É um potinho desse tamanzinho. Para você comer no shopping, eu lembro que eu comi uma vez, eu paguei num pote de 500 ml, R$12,90. Gente, R$12,90 num pote de 500 ml de açaí. Sendo que eu lembro que eu pagava na época, lógico que agora vai estar bem mais caro, porque já faz 3 anos e as coisas subiu, mas mesmo assim não tem comparação. O açaí aqui em Portugal é muito caro, eu acho que ele é uma matária-prima daqui, né? Então, se você gosta de açaí, coma bastante no Brasil, aproveita o tempo que você está aí, mata a sua vontade, porque aqui você vai dar preferência uma vez ou outra, porque você vai no shopping, você paga. Para comer, um prato de comida de picanha, vamos supor, 7 euros que vem, picanha, vem lá o feijão preto, o arroz, a farofa, a couve, a banana frita e um copo de sumo para almoçar. Aí depois você vai ali, custa R$12,90 um pote de açaí, ou seja, é muita diferença de valor e a gente acaba por dando, vamos supor, eu estou com muita vontade, vou lá e como, mas não é uma coisa que eu, por exemplo, comia todo fim de semana no Brasil. E aqui não dá, não vou ficar gastando, fora que é R$12,90, R$15,00 para mim, mas R$12,90 para o Marcelo já dá R$24,00, gente, é muito dinheiro mesmo, então aqui em Portugal é muito caro, aproveita aí para quando você chegar aqui, você aguentar essa vontade até voltar de novo para comer de novo, porque acaba que não compensa mesmo, tá? A última coisa, gente, pinga R$51,00, pinga, pinga, gente, R$9,90, R$9,90 está no Carrefour, aqui custa R$10,79, ou seja, é R$10,00 contra R$10,00. E aí você fala, ah, mas R$10,00 não é tão caro, para uma pinga é caro, porque o Marcelo compra um uísque aí, vamos supor, paga no Red Bull R$13,00 e uma pinga R$10,00, entendeu? Não tem lógica, é um produto importado que vem do Brasil para cá e acaba sendo caro e acaba por não valer a pena, então quando eu vim para cá e tiver já a documentação, tudo certinho, bonitinho, ou vou passear que nem eu vou, traz uma pinguinha na mala, porque a pinga R$51,00 aqui em Portugal é muito caro e não vale a pena. Esses foram os itens que eu achei, assim, para falar nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer um vídeo também de coisas que é muito cara no Brasil e barato em Portugal, só que comer muitas coisas, como basicamente quase tudo é mais barato aqui em Portugal do que aí no Brasil, então eu vou fazer de coisas absurdas, vamos supor, coisas que a diferença de preço é muito grande, porque senão, gente, não vai ter, eu vou ter que fazer vídeo infinito, porque tudo aqui, basicamente quase tudo em Portugal é mais barato do que no Brasil, então não tem lógica, mas eu vou fazer coisas que sejam absurdas, tipo assim, ai, no Brasil custa tipo R$500,00 e aqui em Portugal custa tipo R$100,00, R$200,00, entendeu? Vou fazer coisas absurdas que dão uma diferença muito grande para não ficar um vídeo infinito e eu ter que falar muita coisa, porque aqui em Portugal basicamente, que nem eu disse para vocês repetindo aí, é muito mais coisas barato do que no Brasil, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, cadê o like, tá? Eu vou ficando por aqui, se vocês quiserem um vídeo desse que eu falei, é, comparando coisas que no Brasil é bem caro e aqui em Portugal é bem barato, deixa aqui nos comentários hashtag eu quero, tá? Que eu vou trazer esse vídeo, vou selecionar produtinhos para vocês, é isso meu povo, um beijo muito grande, fico muito feliz de sempre estar aqui com vocês, é um momento muito gostoso agora nessa turbulência aí de Marcelino estudando online, Valentina bebê pequena, cuidar de casa, então eu acabo um pouco afaçada, mas toda vez que eu sento, Valentina de fundo gritando, para conversar com vocês, para gravar um vídeo, parece que eu estou realmente, sabe, me distraindo, conversando, é uma sensação muito boa, é um momento muito gostoso, eu gosto mesmo, por isso que eu gravo, então espero também que você tenha gostado de participar desse momentinho aí comigo do meu tempo, tá? Beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!